Oi gente, tudo bem? Gente, hoje eu vim contar pra vocês 4 dicas de perfume, 4 perfumes, né? Que fixam mais de 12 horas e são muito parecidos com o que são inspirado, tá? Gente, eu vou começar com qual que eu começo? Deixa eu ver aqui. Gente, eu vou começar com Honora de Nuancielo, que assim, disparado, se você perguntar já, qual o melhor contratipo do Aura de Thierry Muglê? Honora, tá? Ele é muito parecido, não é um perfume que eu gosto tanto, mas assim, o cheiro é muito parecido. Ele tem aquela nota de Rui Barbo, me lembra um pouquinho o Far Away de fundo, não sei porquê. E é um perfume, assim, bem diferente, bem gostoso. Por mais que ainda tenha muitos lançamentos, esse aqui ainda, assim, é um perfume bem diferente do que a gente tem sentido por aí, tá? Lembra um pouquinho também de cheiro de bala de menta, essas coisas assim, tá? Mas é um perfume mais complexo. Temos também o La Magie, que, se eu não me engano, ele é inspirado no Good Girl. Aqui eu tenho o outro que é La Magie de Rouge, é esse mesmo. Ai, gente, é muito parecido. Mas eu gosto até mais desse do que o original, sabe? O original me dá muito dor de cabeça. É bem gostoso, você consegue sentir o cacau, esses cheiros assim. E é bem fortasso, tá, gente? Isso aqui, gruda até mais que 12 horas, na verdade. Esse vídeo aqui tinha que ser mais de 12 horas. Porque eles ficam mais de 12 horas. Temos também o Sweet Vine, que é inspirado no Sea. Fijó de Armani. Delicioso também, tem cheirinho de vinho, tá, gente? Um vinho docinho, delicioso. Muito gostoso. Gente, a Nuancielo, além desses perfumes bem parecidos, eles não economizam na fixação, tá? Na essência, porque é muito carregado. Bem pesado mesmo. Inclusive, eles lançaram agora o do Basel, eu vou ler, tá? A gente tanto pediu. Tô doido pra poder conhecer. E o outro, inspirado no meu maravilhoso Hypnotic Poison, The River. Deixa eu ver se eu acho aqui rápido. Ah, tá até sem tampinha aqui. Que eu venho do decante deles na Shopee. Aí, às vezes, tá até sem tampinha, ó. Hypnotic Poison. Inclusive, se você quiser conhecer o original, ó, em decante, tem minha novinha da Shopee, tá? Inspirado nesse aqui. Os dois são muito parecidos, tá? Eu acho que o original parece um pouco mais pesado. Mas esse aqui é muito parecido. Tem aquela baunilha, tem aquela amêndoa deliciosa, tá? Eu indico muito pra vocês. Muito gostoso mesmo. Ó, The River, tá bom? O vídeo foi rapidinho. Só pra indicar esses quatro maravilhosos, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários quais perfumes da Anuncio você mais gosta, que eu quero saber, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.